Música Coordena o Centro de Estudos em Sustentabilidade O centro coordena um programa que chama Sustentabilidade Global que tem um projeto chamado Empresas pelo Clima que tem o objetivo de capacitar as lideranças empresariais para essa nova economia de baixo carbono assim como produzir políticas públicas e provocar o governo no sentido de criar os incentivos corretos para a gente construir essa economia de baixo carbono Hoje foi um dia muito especial porque a gente teve aqui a presença de representantes da alta direção de 27 empresas que compõem o grupo Música O papel dos empresários na solução do problema climático na construção de uma economia de baixo carbono é fundamental São atores extremamente relevantes na tomada de decisão que ditam a agenda de para onde o desenvolvimento está indo e são parceiros indispensáveis para a construção de políticas públicas Somos parceiros do Corporate Leaders Group que é uma iniciativa do Príncipe de Gales Hoje o nosso objetivo é caminhar junto com as empresas e vê-las aprender e ensinar sobre a gestão do baixo carbono E é pensando nisso que a Fundação Getúlio Vargas reúne o setor privado e os demais atores como governo, sociedade civil e ONGs para construirmos sim o caminho que queremos Esse encontro foi fundamental para estabelecer vínculos e conexões entre as empresas Os desafios que essas empresas vão ter daqui para frente vão ser, primeiro, gerar uma nova cultura no ambiente nacional Uma nova pegada de carbono muito menor do que a gente tem hoje em dia E essa reunião inicial que nós tivemos com todos os nossos colegas de outras empresas vão poder ajudar a sensibilizar a todos os demais stakeholders stakeholders no mercado nacional para a gente caminhar para uma economia muito mais sustentável no Brasil Hoje a gente teve evento que, no meu ponto de vista, é um marco para o tema de mudanças climáticas no Brasil O EPC se propõe a fazer isso por meio do seu programa de capacitação por meio de um conjunto de debates abertos de discussões formadas em grupos de trabalho e esses grupos têm como objetivo a capacitação do setor empresarial a internalização do conceito de sustentabilidade para dentro das empresas A gente vê como os principais desafios para isso O primeiro ponto é o real envolvimento das organizações no problema identificar que mudanças climáticas podem se tornar um risco para a sua organização e a partir disso desenhar estratégias para responder proativamente para a questão A gente precisa urgentemente que se aprove no Brasil as bases para a economia de baixo carbono e as bases para a economia de baixo carbono dependem da aprovação de políticas que podem vir na forma de leis, enfim, decretos ou seja, incentivos para aqueles que produzem e geram bens de acordo com os princípios da Convenção Quadra das Nações Unidas para a Mudança do Clima ou desincentivos para aqueles que são altos emissores de carbono Serve também para chamar a atenção do governo que o setor empresarial está agindo, o setor empresarial já está implementando suas políticas e práticas Além disso, a urgência do tema do clima vem sendo percebida também Muitos empresários sabem que o seu setor produtivo pode ser afetado pelas enchentes, pelas chuvas, pelas alterações climáticas, pela seca Um país baseado em agribusiness como o Brasil pode sofrer grandes impactos da mudança do clima O desafio agora vai ser transformar isso em políticas públicas reais e aí a gente saiu daqui com a missão de fazer um tensionamento propositivo em cima do governo Isso tem um impacto para a sociedade, mas também tem um impacto sobre o setor empresarial Música